Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos, a Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. Nossa equipe registrou no início desta semana um grande descarte regular de lixo em uma rua conhecida como Antigo Prado. No local, os dois lados da via estão cobertos de lixos, entre eles lixos domésticos de construção e até mesmo móveis. No terreno baldio, ao lado da escola Nossa Senhora do Carmo, onde diversas vezes foi abordado por nossa equipe o descarte de lixo, o problema ainda continua, mas em proporções menores das que foram registradas no ano passado. Descarte o lixo corretamente uma estação de transbordo credenciada e contribua com o meio ambiente. Transbord e Legendas Pedro Negri Transbord e Legendas Pedro Negri